Salve, salve galera, como é que vocês estão? Bem vindos a mais um vídeo de Satisfactory galera, bora jogar? Pô galera, eu fiz mais uma live deste game mano, e cara, as notícias não são nada animadoras velho De novo, de novo, eu tô reconstruindo a fábrica, em vez de evoluir e começar a mexer com quartzo, com enxofre, com as coisas novas Eu tô evoluindo, evoluindo não, reconstruindo a fábrica, mas não é porque eu tô bravo com o jogo ou alguma coisa assim É porque o jogo tá evoluindo né galera, o jogo, ele tá sempre recebendo atualizações Então, isso faz com que ele fique, as coisas fiquem melhores pra gente fazer, tá ligado? Então a gente refaz, cara, eu nunca vi que você, nunca tinha reparado isso aqui, era tão bonito Então a gente tá refazendo, tá ligado? Não porque o jogo é chato, como eu falei né, não porque o jogo é chato, ruim, ou coisa parecida Não, é porque o jogo tá evoluindo, tão sendo adicionadas coisas novas, e essas coisas novas vêm pra ajudar a gente E a gente tem que refazer, de repente né, eu que sou meio besta, quero refazer tudo Ó galera, uma das atualizações que teve ontem, na verdade, ó, mudou Esse cara aqui, ó, ficou muito bonito, cara, nossa, ficou bem mais bonito do que era antes Tá ligado? Os caras tão começando a pegar, eu não sei, mas eu acho que os caras tão começando a pegar A mania do Subnáutica de ser O que que é a mania do Subnáutica de ser? Arredondar tudo Tudo, tudo no Subnáutica Se vocês pegarem o Subnáutica, reparem, tudo nele é extremamente redondo Procure algo com ponta, algo meio que quadrado ou retangular, que tenha ponta Entendeu? Ponta assim, que nem essa daqui Procure algo assim no Subnáutica e me mostre Não tem, véi, não tem, não tem Tudo é arredondado, tudo, todas as pontas são redondas no Subnáutica Até o HUD é redondo, tudo Entendeu? E é muito legal isso, é como se fosse uma aversão ao Minecraft O Minecraft tudo é quadrado, tudo é bloco O Subnáutica tudo é redondo Troquei todo aquele sistema que a gente tinha Que era daquele jeito ali, ó, deixa eu ver se consigo mostrar Que era daquele jeito ali, certo? Que não é ruim Mas era um sistema, era uma ideia que eu tinha de guardar material quando chegasse no final do produto Entendeu? Quando o produto tivesse estoque suficiente, começava a guardar matéria bruta É bom, é bom, pra algumas coisas, nem pra tudo Por exemplo, ali, fábrica de metal De ferro Não precisa guardar lingote de ferro Faz sentido guardar lingote de ferro E eu tava guardando Certo? Olha que maravilha da natureza isso aqui, cara Isso aqui é muito delicioso, galera Pra quem gosta de jogos que nem esse aqui Isso aqui é... Isso aqui, mano, pra quem tá com fome Isso aqui é como se fosse um belo PF Uma hora da tarde, velho Meu Deus, cara, que delícia Ó, enfim, que comparação, hein, Raul? Aqui, a gente aproveitou que economizou espaço e tempo Agora a gente tá produzindo muito rápido Porque entra 30 e sai 30 e não pegam a esteira lerda Ou apesar que a esteira Mark III, né, meu Ela é rápida E só ia subir pra ser processado aqui Olha o pedaço de tempo E eu esforço que ele ia entrar na fila por causa das outras máquinas Entendeu? Então ele não ia ser rápido que nem eu fiz agora Aqui a gente vai deixar só esses caras Vou ver se eu consigo colocar mais pelo menos 4 delas Ó, ela gasta... Esse aqui tá muito longe também, tá? Tem outro problema aqui também Tá muito longe isso aqui Isso aqui dá pra juntar bem perto Inclusive aqui talvez dê pra puxar mais pra cá ainda Aqui tem que ficar colado um na outra, velho Acabei umas 6 dessa aqui Vou tentar colocar 6 4 eu sei que cabe Porque ela ocupa exatamente um bloco desse aqui, ó Dá pra pôr mais 4 ali de boa Aqui em cima aqui Vamos subir aqui, ó Olha como é que ficou aqui, galera Lembra como é que tava? Estavam ali, virado pra lá Olha como é que ficou bonitinho isso aqui, galera Mergulho muito, cara Dá trabalho? Dá, mas fica muito legal Olha lá A gente tá vindo aqui, produzindo duas máquinas Antes tinha duas Beleza, mesma coisa Então aqui a gente tem duas... Olha como melhorou com o ex-elevador A gente tem duas máquinas, certo? Produzindo pra esse cara aqui Que tá fazendo rotores Que tá guardando aqui onde eu tô E esse depósito vai sair daqui É provisório Aqui tá a fabricação antiga São quatro linhas de chapa Também é um erro Tá? Essas quatro linhas de chapa É besteira Não tem como Porque a máquina Ela aceita 20 Chapa Não tem o que fazer O que eu posso fazer É colocar uns upgrade aqui Pra começar a aceitar mais chapa Mas chapa é burrice Fazer tudo isso aqui Inclusive eu posso até desligar As três chapas Que eu posso desligar Deixar só uma Deixar só aquela ali Eu posso ir lá embaixo E desligar Tranquilo E aqui a diferença agora É que tem duas máquinas Fazendo parafuso Especificamente pra essa máquina Da outra vez Na outra fábrica Aquelas duas Na outra montagem Na verdade Que a fábrica é a mesma Aquelas duas máquinas ali Alimentavam duas fabricadoras Certo? Aquelas duas máquinas de parafuso Agora não Agora tem duas máquinas de parafuso Pra uma fabricadora E duas máquinas Dois construtores de parafuso Pra outra fabricadora O que é muito Muito melhor E agora a gente tem Moldura modular Sendo fabricada Graças a Deus Graças a Lá Sei lá O quem mano A Tora A Odin A Odin Meu Deus do céu Certo? E agora a gente tem as molduras A gente pode fazer Essa parte aqui É lixo E a gente vai refazer Tudo isso aqui Aí galera Finalmente Finalmente Consegui galera O nosso Nossos Milestone ali Que tá ali em cima Coloquei a maquininha Pra fazer aqui Tô abastecendo na mão mesmo Por quê? Essa máquina aqui Ela vai fazer Computador Na verdade Ela vai continuar fazendo Moldura modular Porque a gente precisa Completar os outros Milestone E fazer Moldura modular Mas depois que acabar A moldura modular Não vai precisar mais fazer Porque é só pros Milestone Por enquanto Que precisa Não precisa Para outro craft Nenhum E aí a gente vai trocar Ela pra fazer Computador E aí depois Dos computador A gente vai Fazer uma outra Máquina igual a essa Pra fazer o Super computador Certo? Isso tudo vai ser Aqui mesmo Vou ajeitar todas as coisas Aqui no próximo vídeo Eu vou voltar com quase tudo pronto Simplesmente Eu não vai dar pra fazer agora Por quê? Porque a gente vai ter que refazer Como eu falei A gente vai ter que refazer Tudo Vamos lá completar Esse Milestone logo Porque eu tô Que não me aguento mais Na verdade Deixa eu ver Acho que eu tinha que pegar Alguma coisa aqui Não tinha? Tinha Tá fazendo aí Vamos lá Ai mano Vamos fazer o Milestone Da energia galera Ai caramba Meu HD tá tão podo Que fica travando Vamos lá Vamos lá Completar esse aqui Completou 75 Finalmente Meu Três vídeos Pra fazer isso aqui Meu amigo Que terrível Foi Terrível Nunca vi um negócio Tão terrível Como esse Mas Agora a gente tem A melhor geração De energia De todas 150 150 Pra vocês terem uma ideia Uma dessa aqui Equivalente a Três dessa Ó A gente tem Três dela Deixa eu ver o tamanho Desse treco Se ele cabe Acabei ali Acabei ali Até cabe Mas Vixe Mano Olha o tamanho Disso E lá Pro fundo Mas é melhor Não Sabe o que eu tô achando Tô pensando Tava pensando aqui Galera Esse cara Esse cara aqui Ele vai ter que usar Combustível Então a gente vai precisar De uma máquina daquela Pra gerar o combustível Né Ele não Ele não pega o galão E transforma em combustível Ele precisa de De combustível A máquina daquela Podia gerar o combustível Pra ele Pra esse cara aqui Aí subia E voltava Pra trás E aí alimentava ela Tava pensando em Colocar ela aqui Ó E aí tirava esse negócio Do catério aqui E deletava esse cara aqui Ó Excluir Dá pra excluir tudo isso aqui Porque esse aqui A gente podia colocar o catério Na esteira Não tá vindo nada daqui mais Tá vindo só os negócios A gente pode colocar o catério aqui E aí o catério vem daqui Entendeu Não precisa do carrinho Certo Ó Tem essa esteira aqui Que é a esteira do catério A gente pode desfazer dela inteirinha Sem problema Sem novidade Amplia pra lá E bota duas dessa aqui São 300 megawatts 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 Sei lá mano Vamos aqui fazer logo Esse negócio aqui Vai Olha isso Olha pra isso Meu Deus Olha isso galera Shhh Ha ha Ai meu Deus do céu Olha pra isso Que coisa mais linda Caraca Velho Isso é muito lindo Galera Isso é muito Muito fera Cara Deixa eu fazer um negócio aqui Deixa eu mudar a produção Pra combustível É galera Vou daqui mesmo Ha ha Olha aí Olha isso He 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 Galera Precisa de pôr Ele num negócio daquele ali Pelo menos pra pôr Tá ligado Depois já é Depois pode tirar Olha que beleza Olha que maravilha E esse cara aqui Ele nem é o melhor Ó Vou botar um cover Aqui ó Puf 4 MK4 Cê tá doido Ha 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 Não tem que ser MK3 Galera MK3 Nossa Caraca velho MK4 é muita coisa MK4 Meu Deus 450 Não Olha que maravilha Cara Bom galera Então é isso aí Nossa Essas elevadoras É uma benção divina Cara Vamos aqui Só ligar nossa máquina Pra ver como que é Ela funcionando E é isso aí A gente vai finalizar o vídeo Deixa eu colocá-la aqui Olha aí Olha a bichona Cê tá doido Cara Olha isso galera É isso aí Finalizar o vídeo Com essa máquina Batendo essa timbalada Aí do Holodun E no próximo vídeo A gente volta Eu vou tentar Fazer a base Offline Tentar reconstruir ela Mudar as coisas Mas os elevadores Galera Foram tudo de bom Valeu a pena Valeu a pena Olha isso Meu Deus E é isso Próximo vídeo A gente tá de volta Se gostaram Deixa o gostei Clica no like Galera Se inscreve no canal Mostra o vídeo Pra todo mundo Lá na sua escola Onde você trabalha Onde puder compartilhar Compartilha aí Pra ajudar o House Certo E é nóis Vejo vocês no próximo vídeo Grande abraço Valeu VALU 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 Continua VALU 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 Obrigado.